Aê pessoal, beleza? Estou aqui em São João do Piauí Olha o tamanho dessa piscina É pedra ali embaixo, viu? A piscina Feito mais ou menos que natural aqui Olha que beleza, pessoal Pra quem acha que Piauí é só deserto É só a terra rachada Olha a vegetação Olha que bonito, pessoal Olha que isso aqui A gente está bem próximo à cidade Num espaço aqui que serve porção E tem essa piscina pra gente dar uma refrescada A água não é tão gelada Embora aqui seja quente Como venta muito Às vezes em alguns lugares a água é gelada Aqui a água é boa, tá? Nem muito quente e nem muito fria Aqui eu não gosto de água gelada, pessoal Eu não sei se eu vou ter que cortar esse áudio Cortar esse áudio não Tirar esse áudio É, cortar o áudio do vídeo E pôr outro por causa da música ambiente, né? Vamos ver Olha os coqueiros aqui Olha aqui Olha o represamento ali embaixo Olha a fartura de água, né? Ali é o pessoal aproveitando o sol, né? Placa solares que alimenta aqui o espaço Bonito demais, né, pessoal? Ali na frente tem uma piscina de criança Vou tentar gravar aqui Vamos ver se não vai travar esse vídeo Ó, vou tentar mostrar pra vocês Aqui é a piscina grande ainda Olha a escala de pedra Não sei se vai dar pra ver aí Aqui é a piscina de criança, pessoal Olha aqui Ali é uma represa Não sei se é pra peixe Não sei, tá? Aqui o pessoal provavelmente vai plantar alguma coisa aqui Ou já plantou É isso aí, pessoal São João do Piauí pra vocês Um abraço a todos Que é todo mundo na paz O nosso Senhor Jesus Cristo E aí